A roçadeira do Brasil! Vai! Que digital e fluência, do tipo blogueirinha Pese numa princesa, louca, delicinha Ela te bota na cena, chega mais colada minha Do universo da luxúria, peça tudo o que quiser Tu quer, tu quer Tem fama, tem dinheiro, tem sucesso e poder Tamo junto, nego mesmo! Pra ter fama, tem dinheiro, tem sucesso e poder Tu quer, tu quer, tu quer sentar Joga pra cima, Fortaleza, vai! Que, 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 que Tu quer, tu quer, tu quer sentar Tu quer, tu quer, tu quer mexer Quer ter fama, tem dinheiro, tem sucesso e poder A culpa é de Ricardo e Rafa, é o Moura Joga o dinheiro pra cima Vai começar a luxúria Ei, filha Ô, malandrinha, quer ser famosinha Que digital e fluência, do tipo blogueirinha Pese numa princesa, louca, delicinha Eu vou te bota na cena, chega mais colada minha Do universo da luxúria Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer sentar Tu quer, tu quer, tu quer mexer Tu quer ter fama, tem dinheiro, tem sucesso e poder Tu quer ter fama, tem dinheiro, tem sucesso e poder Tu quer, tu quer, tu quer sentar Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer sentar Sucesso e poder O portão vaidoso tá de volta Vai começar a luxúria Vem com o mordinho de Hollywood Sucesso Fortaleza Patrocinador, alegria Vai começar a luxúria Busca nova CD ao vivo gravando tudo novo É senhor, comece de preparar A pede tem um lance em comum Amor, nunca ri Eu gosto do cheiro do seu pescoço Você gosta do meu bolso Eu quero ver geral, hein? É pra Paris que hoje tem É pra Paris que hoje tem também Oh, tem, 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 tem E todo mundo diz E você só calcou Eu sou o meu boleto Eu vou fazer o meu boleto Eu pago a academia Eu pago o seu salão Tem um dinheiro, sai do chão Eu sou o meu boleto Oh, 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 oh Olha, chegou o seu patrocinador Oh, 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 oh Olha, chegou o seu patrocinador E aí, galera Oh, oh, oh Vai começar a luxúria Yeah, oh, oh, oh Olha, chegou o seu patrocinador É pra caramba É pra caramba Eu gosto mesmo Eu esmante um bebinho Oh, oh Sou o dono do tesouro Oh, 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 oh E esse menino E a galera comecei, ó Eu gosto do cheiro do seu pescoço Você gosta do meu bolso Tá lindo, tá lindo, galera Paparitos que hoje tem Hollywood Tem também, tem, tem, tem E todo mundo diz Você só quer meu dinheiro Eu tenho muito pra comprar Eu pago a academia Eu venho com seu salão Tenho muito dinheiro pra comprar O patrocinador O patrocinador chegou no avião O patrocinador chegou no avião O patrocinador O patrocinador O patrocinador chegou no avião O patrocinador O patrocinador O patrocinador O patrocinador Galera massa, hein? Galera animada 100% luxúria na cabeça E no coração O amor dela é tão real Que não vale nem uma banana O carrega nada O Ricardo fora sucesso O carrega O carrega Vai começar a luxúria O carrega O carrega O carrega O carrega O carrega O amor dela é real, o amor dela é real Se tem dinheiro fica se não tem ela dá tchau O amor dela é real, o amor dela é real, o amor dela é real Ela quer andar de carro novo, ou quer tirar o dano dentro do celular E se na festa não tiver chandão, só toma um uísque se for ou de pá Pode luxar novinha, eu tô achando pouco Atenção O amor dela é real, o amor dela é real Se tem dinheiro fica se não tem ela dá tchau O amor dela é real, o amor dela é real Joga embaixo, joga embaixo que eu vou falar com eles O amor dela é real Homens, cês tem um amor real O amor dela é fortaleza O amor dela é real, fortaleza é sucesso, vai! Esse amor foi encomendado lá no Paraguai, hein? Lá se não tem ela dá tchau É o muarama ever Sucesso! Pó, po, pô, poderoso Pó, pó, pô, pô, poderoso Porque a novinha quer que eu te sobe aqui no bosque Sucesso, os poderosos Ou mesmo se fosse feio, me chamaria o de gostoso Sai do chão, oi, 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 oi Onde promocional podemos se promover É muita luxúria É Vovóz, respira dinheiro, ostentação é normal Bota na chave do cobre Lá do barco central Fez-me o tanto Sai da boca da galera O cara que lhe você, só as lábis na garagem Meu jardim é de luxo, suíte, hidromassagem Muita bebida em estoque Quero fariar com essa galera do Paraná E a galera vem assim, canta comigo, siga Pô, 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 poderoso, pô, 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 poderoso O que é mauvinho é césar O que é mauvinho é césar Pô, 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 poderoso, pô, 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 poderoso E ela quer, tá aqui ó, o posse O que a novinha quer é o de sombra aqui no bosque O poderoso Bá, 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 novinha É Dois de noite, nossa A noite da ostentação, a noite da luxúria E aí novinha Vou deixar com vocês Canta aí galera Oitão está aqui no dia A chica só é tão bom Até na chave do banco Lá no banco central Dez mil metros colher Oito, a vida, a vida Oito, a vida Oito, 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 oito Oito, oito, oito Oito, 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 oito Oito, 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 oito Meu jardim é de luxo Oito, 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 oito Muita bebida é história Recorrear todo dia Viagem no caridade Sai do chão Opo, po, po, poderoso Opo, po, po, poderoso O que eu não vi aqui Eu dou de sombra piel Opo, po, po, poderoso Opo, po, po, poderoso Mesmo se fosse ferio Me chamaria de gostar Opo, po, poderoso Opo, po, poderoso O que eu não vi aqui Tem no boxo vida Opo, po, 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 poderoso Opo, po, 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 poderoso E aí filha, mas que menina danada Quer embrasar a noite toda A novinha pega o copo, enche o copo até a boca Ela fica assanhada, ela fica muito mula Toma, tudo, toma, tudo, toma, tudo, toma, tudo, toma, tudo, toma Quer, 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 quer Toma, tudo, toma, tudo, toma, tudo, toma, tudo, toma, tudo, toma Pra cima, Fortaleza, vai Vai! Toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma, 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 toda, toma Ó o senhor! No São João, ela vai pra distante Quer fazer maquia na praia de Barra Grande No São João, ela vai pra distante Quer fazer maquia na praia de Barra A lovinha pega o copo, enche o copo até a boca Ela fica assanhada, ela fica muito louca Toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma Vai Fortaleza! Que, 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 que Toma, toma, toma No São João Ela vai pra distante Quer fazer maquia Na praia de Barra Grande No São João Ela vai pra distante Quer fazer maquia Na praia de Barra A novinha pega o copo, enche o copo até a boca Ela fica afinhada, ela fica muito louca Toma, toda, toma, toda Toma, toda, toma, toda Toma, toma, toma Vem com o noivinho, filha, vai! Toma, toda, toma, toda Toma, toda, toma, toda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toda, toma, toma Toma, toma, toda, toma Toma, 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 toma Que delícia, Ricardo! Bora! Sucesso! Toma, toda, toma Toma, toda, toma, toda Toma, toda, toma, toma É! É o VIVI Fortaleza! Calma Quinte Produções Vai começar luxúria! A novinha A novinha pega o copo, enche o copo até a boca Ela fica afinhada, ela fica muito louca Toma, toda, toma, toda Toma, toda, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, filha, vai, filha, vai! É o VIVI Fortaleza! VIVI Fortaleza! O rei dos paredões Vai começar luxúria! A culpa é de Ricardo e Rafael Bora É! Quem gostou, faz um gritão aí! E ela faz loucura E teu carimbo tá luxúria Ela novinha pra pente da fila Ela faz loucura E teu carimbo tá luxúria E ela novinha Ela novinha pra pente da fila Ela novinha pra pente da fila Sucesso! Eu não vi, ó É! Ela de um em uma aí Vai, tão nega na frente da fila Paraná Luzinho da frente da fila Luzinho da frente da fila Luzinho da frente da fila Vê, a Chico é velho! Aqui não tem parada não Vou jogar na condição Põe as mulheres, botando no carro Se preparar, vai rolar Aqui não tem Vou jogar na condição Quero curtir com essa galera Aqui no Paraná, senhor Vai ver que é muito esperto, é só o teu whisky, blue e labor O Chapai Xanó, o vinho do bom São tantas qualidades, o petisco é do bom Chapai Xanó, o vinho do bom Não é frimor e não, mas o petisco é Bota as alvinhas pra frente da fila, bota assim, ó E ela faz loucura, bota o carimbo da luxúria Bota as alvinhas pra frente da fila, bota as alvinhas pra frente da fila E ela faz loucura, bota o carimbo da luxúria Agacha, levanta, agacha, levanta, agacha, levanta Bota novinha na frente da fila E aí, novinha É muita luxúria A curva de Ricardo e Rafael E todo mundo E aqui não tem parada, não Pega as mulheres, bota no carro Aqui não tem parada, não Mas eu quero é curtição Pega as mulheres, bota no carro Se preparar, vai rolar Vai acabar muitas tentações Teu uísque, flu e leigo O champaixador, o vinho do bó São tantas claridades, o petisco é do bó O champaixador novinha O champaixador nasceu a boquinha Bota as novinha Bota as novinha pra frente da fila Bota as novinha pra frente da fila E ela faz loucura Bota o carimbo da luxúria Bota as novinha pra frente da fila Bota as novinha pra frente da fila Bota as novinha pra frente da fila E ela faz loucura Bota as novinha pra frente da fila Bota o carimbo da luxúria Bota as novinha pra frente da fila Bota as novinha pra frente da fila É o Caribe, o Cariço E é só confiar Pega assim, ó Saganiza, Saganiza, Saganiza Lucas o quê? Lucas o quê? Lucas o quê? Joga baixinho, joga na um, joga na um, joga na um Os homens Pega as mulheres Os homens Assim, ó Coloca lá na frente da fila O Caribe é o L O Caribe é o L, hein? O Caribe é o L, ó Bota as novinhas pra frente da fila Bota as novinhas pra frente da fila Ela faz loucura Bota as novinhas pra frente da fila E ela faz loucura Seu Caribe, sai do som E ela faz loucura É um carro e não dá luxúria Bota as novinhas pra frente da fila Bota as novinhas pra frente da fila E ela faz loucura Vai começar a luxúria Bota as novinhas pra frente da fila Bota as novinhas pra frente da fila Eu sabe como é Aí Ricardo Aumenta o som Que as ovinhas vão sentando Vai! Vão sentando E vão sentando Vão sentando E 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 vão sentando Vai sentando Vão sentando E vão sentando E vão sentando E vão sentando E vão sentando Que se tu Já é farrado Mas vai Vai ter logo E vai ter Pó Problema com as mulheres Aí Ricardo Aumenta o som Que as ovinhas vão sentando Vai! E vão sentando 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 Irmão sentado, 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 Joga em baixo, joga em baixo aí, Fortaleza, Fortaleza Rapaz, quando o cara se mete nessa convelança de água é complicado, hein, tem problema com a mulher certo, hein Sucesso, vai começar a luxúria, ó senhor Hoje é farrado, o major, vai ter loló, oita mulher, e vai ter pó, problema com as mulher, não sabe como é, aí Ricardo, aumenta o som, vai, 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 vai Açaí do Sina 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 Açaí do Sina